A Associação dos Moradores e Amigos de Palha Sé, residentes no Complexo IFH, junto ao Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, chamaram esta terça-feira a atenção das autoridades para a falta de acesso e circulação de transportes públicos de passageiros para a localidade. A Associação dos Moradores e Amigos de Palha Sé reivindicam a construção de um acesso seguro, com uma rotunda de circulação que facilita o acesso entre o bairro e o centro da cidade da praia. Essa é a sua vila Acácia. Então, no Salino, você tem o problema de deslocação. Para a moda, nunca tem um meio de transporte público. Não sabemos, hoje em dia, que há alguém que tem a possibilidade de comprar uma viatura privada e mesmo também para sustentá-lo. Então, não havendo meio de transporte público, essa é a causa do seu constrangimento. Não tem nossos estudantes que estão bem para a escola, eles têm que levantar a madrugada, peso bem para a estrada, muitas vezes com... é se que estão a conseguir bem. Os moradores receberam as habitações do IFH no programa Casa para Todos em 2017. Os alunos que ali vivem têm dificuldades em chegar às escolas para assistirem às aulas, segundo a vice-presidente da associação. E mesmo funcionar, se foi para esse trabalho também, se achou complicado. E, nesse momento, o nosso estudante está desloca, graças àquele autocarro que tem na Vale da Custa, mas aquele autocarro tem a lotação esgotada. E eles comunicam a partir de manhã, mesmo que eu consigo levar os nossos meninos para a escola, para a moda, esse que tem o lugar. Já deram conhecimento à Câmara Municipal da Praia, Instituto de Estradas, Eletra, ADS e IFH, sobre os problemas dos habitantes do bairro de Palha Sé. Inclusive, estradas de Cabo Verde, desde novembro do ano passado, eles ficam fazendo aquela rotunda. Aquela rotunda ali é tão importante, não só para nós moradores na vila, mas também para todos os que aqui passam diariamente naquela via principal. A associação denuncia a falta de saneamento básico, entenda-se recolha de lixo, e ainda a poluição sonora e ambiental na zona, porque ali existe um estaleiro em pleno funcionamento, afirmam.